20 famosos que se assumiram gays e bissexuais e você não sabia 1. Rainer Cadete 2. Marco Nanini 3. Bruno Gadiol 4. Johnny Massaro 5. Pedro Carvalho 6. Leonardo Migiorin 7. Luiz Fernando 8. Rodrigo Simas 9. Miguel Falabella 10. Charles Fritz 11. Marcos Pitombo 12. Flávio Baurac 13. Luiz Lobianco 14. José de Abreu 15. Marco Pigossi 16. Leandro Karnal 17. Bruno Fagundes 18. Reinaldo Giannechini 19. Luiz Miranda 20. Gabriel Santana Qual deles você ainda não sabia que tinha se assumido?